Mercado de NFT gerou mais de 23 bilhões de dólares em negociações do ano de 2021. É Veridade de Fiesta 5.010, uma obra de arte digital encontra-se ao lado de pinturas feitas por artistas como Picasso, Hortico, Van Gogh e Bonet, como uma das peças mais caras vendidas em um leilão em 2021. Ano em que os tokens não fungíveis, NFTs chamaram a atenção do público e emergiram como uma das tendências de tecnologia mais recente. Obra de arte digital é Veridade de Fiesta 5.010 e está ao lado de grandes métodos como Van Gogh e Picasso. Fatos e Leilões Milionários Feito pelo artista de 41 anos, Mike Winkerman, mais conhecido como Biple, a arte digital foi vendida na forma de um NFT por 69,3 milhões de dólares, cerca de 356 milhões de reais na cotação de hoje de 31, tornando-se a peça de arte digital mais cara da batida do martelo. A Christians, a casa de leilão que vendeu as obras de arte de Biple, anunciou na semana passada que vendeu NFTs no valor de 150 milhões de dólares em 2021. Em termos simples, o NFT é um tipo de token digital único ou não replicável que é registrado em um blockchain. A mesma tecnologia descentralizada é usada por criptomoedas, que pode ser usada como um registro ou autenticar a propriedade de ativos no digital e no mundo físico. Isso significa que todos desde celebridades, a NBA, a Marvel Comics e até mesmo os fabricantes de videogame imbacaram no movimento da NFT. Conforme o interesse do público em índices colecionáveis digitais aumentava, de acordo com os dados do Google Trends, o interesse de pesquisa ao termo NFT cravou em março e abril, antes de atingir seu pico atual obtido em agosto. Uma tendência semelhante também pode ser vista para a frase como comprar NFT, grande número, 23 bilhões de dólares ou 128,1 bilhões de reais na cotação de hoje 31. Esse é o valor total de todas as vendas NFTs que ocorre no ano passado de acordo com dados publicados pela Drap Radar, startup que levanta dados sobre atividades e volume de negociação entre 27 plataformas blockchain. Em comparação, as vendas totais de NFTs em 2020 avaliam o meio de 100 milhões de dólares. Fato surpreendente O NFT foi declarado como palavra do ano de 2021 pelo dicionário de inglês Colleen no mês passado, vencendo nomes como Crapto e Shell Guy para alcançar ao primeiro lugar, o que é tangível. Enquanto as peças de artes baseadas em NFTs, como as feitas por Biple, estiveram na maior parte das banché do início de 2021, o interesse em NFTs foi impulsionada por colecionáveis digitais, semelhante a projetos raros de Pokémon ou cartas colecionáveis de Baseball, como CryptoPunks. Oferecia milhares de itens digitais exclusivos como vários graus de raridade, uma coleção particular que ganhou muita atenção lá e foi Boredi Harper e Art Club, que é composto por uma coleção de 10 mil avatares baseados em NFTs. Os proprietários desses avatares de macaco de desenho animado que custam no mínimo 210 mil dólares incluem celebridades como Port Malone, Stipe Kuhai, Jumai Falon e DG Khaled. Os proprietários do caro ativo digital receberam convites exclusivos para encontros na Califórnia, Nova York, Hong Kong e vários outros lugares. Esses encontros incluíram uma festa em um iate real em Nova York e um show com nomes como Chris Rock, Aziz Ansari e T. Strokes. Mas há contas. Como sua popularidade cresceu do passado, o NFT também emergiu centro de várias controvérsias, incluindo acusações de roubo de arte e seus potenciais impactos ambientais. A maioria dos NFTs depende do blockchain Ethereum como prova de trabalho, que mantém o registro das transações NFT por meio de um processo chamado mineração. Defensores do meio ambiente aleitaram que a mineração, que depende de uma rede descentralizada de computadores em todo o mundo, consome uma quantidade significativa de energia que pode levar ao aumento das emissões de carbono. Outra polêmica em torno da tecnologia envolve o roubo de arte digital onde os criadores originais não são atribuídos. Vários ilustradores e artistas que hospedam seu conteúdo online reclamaram que seu trabalho está sendo transformado em NFTs sem seu consentimento ou qualquer atribuição. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.